Olá, seja bem-vindo ao canal de notícias do Palmeiras, é um prazer tê-lo por aqui. Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Verdão, nosso clube de coração. Sem mais enrolação, vamos às últimas notícias do Palmeiras. O Palmeiras vem em um ótimo momento dentro de campo, mas fora das quatro linhas, existe a preocupação da torcida quanto à demora para a chegada de reforços. Na semana passada, o Verdão acabou desistindo do negócio com Andrei Santos, após quase todos os jornalistas cravarem a contratação do volante, que acabou indo para o Vasco por empréstimo. A Abel Ferreira disse na última entrevista coletiva que o clube paulista pode anunciar a chegada de um jogador para posição nos próximos dias ou semana. Isso deixou os palmeirenses com uma esperança a mais e ontem, 27, surgiu a notícia sobre a chegada de Zé Ricardo, mas isso foi desmentido posteriormente por pessoas ligadas ao Verdão. Está gostando da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal! Assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias do Palmeiras para vocês. Se não vier ninguém, pode ser que utilize Luana a função, mas eu acho que vem alguém. Para a posição 5. Mas isso eu já falei de início, não estou dizendo nada novo aqui. Agora, se não vier um para fazer a diferença, se não vier para ajudar, nós vamos apostar no Luan, é uma solução, ele já fez, e no Fabinho. O Jailson não é aquele jogador de 5 mais de equilíbrio, ele tem mais saída, ele tem pressão, ele gosta de chegar na área, não fica tanto, afirmou Abel. Na noite da última segunda-feira, 27, o jornalista Oswaldo Pascoal trouxe a informação na ESPN que o Palmeiras deseja sim contratar o volante Wallace, ex-grêmio e atualmente na Udinese, da Itália. Isso repercutiu demais na web e muitos aprovam a possível chegada do volante para substituir Danilo, vendido ao futebol inglês. E aí, torcedor palmeirense, eu quero saber de você. Concorda com a contratação do Wallace? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Verdão, a qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Palmeiras.